Vamos agora deduzir a equação dos fabricantes. Mas, mediante essa equação, nós vamos poder determinar a coordenada P' da imagem, uma vez conhecida a coordenada P do objeto. Como é que nós fazemos? Nós já deduzimos uma equação válida para esse primeiro dióptero, o dióptero 1. E nós concluímos que, se P for a abscissa do ponto objeto, esse dióptero vai conjugar a esse ponto objeto um ponto imagem numa posição cuja coordenada é P'1, para me referir a esse primeiro dióptero. De acordo com o que nós vimos, N1 sobre P mais N2 sobre P'1 é igual a N2 menos N1 sobre C1. C1 é a coordenada do centro de curvatura do dióptero 1, C1. Mas, agora nós temos um segundo dióptero. Temos agora um segundo dióptero, que é este que estamos indicando aqui. Esse é o dióptero 1, temos agora o dióptero 2. Olha, para esse dióptero 2, a imagem desse dióptero 1 passa a ser o objeto para o dióptero 2. Além disso, nós devemos, aqui nesta equação, trocar N1 por N2. Trocando N1 por N2, aqui eu tenho, então, para a equação, lá para o segundo dióptero, menos N2 menos N1, 1 sobre C2. Porque, agora, nós estamos falando de um meio N2 e um raio luminoso se propagando neste meio N2, indo para o meio N1. Então, fazemos essa segunda troca. E, finalmente, lembrando que, agora, a imagem deste ponto passa a ser objeto. Mas, de acordo com essa convenção, como a imagem está para cá, ela entra aqui, então, com um sinal negativo. Então, agora, eu tenho menos N2, P', porque este ponto P'1 é o ponto objeto agora, para o segundo dióptero, era o ponto imagem para o primeiro dióptero. Mas, ele tem que ter, agora, aqui um sinal negativo. De forma que, o resultado é este. Ora, somando as duas equações, nós encontramos que N1, este termo aqui se cancela com este, N1 vezes 1 sobre P' mais 1 sobre P' é igual a N2 menos N1 vezes 1 sobre C' 1 mais, ou melhor, menos, 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 menos 1 sobre C2. Dividindo por N1, agora, eu tenho a equação 1 sobre P' mais 1 sobre P' é igual a N2 menos N1, N1, dividido por N1, vezes 1 sobre C1 menos 1 sobre C2. Ora, vamos agora definir a coordenada F do foco. Escrevemos, assim, N2 menos N1 sobre N1 é igual a 1 sobre F. N1 sobre F, portanto, 1 sobre F, onde F é a abscissa do foco, é igual a N2 menos N1, dividido por N1, vezes 1 sobre C1 menos 1 sobre C2. A equação dos fabricantes, portanto, de lentes, é 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. Essa é a equação, então, fundamental, também conhecida como equação dos fabricantes de lentes. Veja que ela tem a mesma forma, ela tem exatamente a mesma forma da equação para as coordenadas no caso dos espelhos esféricos. Mas, conseguimos chegar a esta equação adotando dois sistemas de referência, duas orientações diferentes. uma para as imagens e os centros de curvatura e um outro para os objetos. É um custo que a gente tem que pagar. Mas, de qualquer maneira, temos uma equação que é igualzinha à equação dos espelhos esféricos. No entanto, um certo cuidado tem que ser tomado. Porquanto, aqui, 1 sobre F não é igual a 2 sobre R, por exemplo, ou F igual a R sobre 2. Não. Aqui, as coisas são diferentes, porque envolvem os índices de refração e o inverso dos raios. Isso sim, mas nós temos dois raios. Então, todo cuidado aqui é importante que se tome. Para a gente entender como a gente determina essa coordenada F, vamos dar um exemplo que não é exatamente aquele exemplo que eu tenho lá. Vamos considerar o caso de uma lente biconvexa. Ora, neste caso, lembrando a nossa convenção, nós temos a seguinte situação. C1 está aqui. Portanto, neste caso, C1 é igual a R1. Portanto, eu vou começar escrevendo 1 sobre F igual a N2 menos N1 sobre N1. Vamos sempre imaginar N2 maior do que N1. E agora, o primeiro termo é 1 sobre C1 é igual a 1 sobre R1. Menos 1 sobre C2. Mas veja, neste caso, o centro de curvatura deste segundo dióbitro, que eu estou chamando de C2, está aqui. Ora, de acordo com a nossa convenção, este ponto tem uma coordenada que é negativa. E é igual C2 igual a menos R2. Portanto, menos com menos me dá um sinal mais. Mais 1 sobre R2. Portanto, no caso de uma lente biconvexa, nós temos esta expressão aqui. Um outro caso também é fácil de ser inferido a partir destas expressões aqui. Que caso é esse? Uma lente plano-convexa ou convexo-plana. Por quê? Neste caso, veja o que nós temos. 1 sobre F é igual a N2 menos N1 dividido por N1 vezes 1 sobre R1 com sinal positivo menos 1 sobre C2. Mas, como esse dióbitro aqui é um dióbitro plano, C2 é igual a infinito. 1 sobre infinito é igual a zero. Portanto, é igual a 1 sobre R1. Tenho aqui uma outra expressão relativamente simples para uma lente convexo-plana ou plano-convexa. Eu tenho aqui, então, duas expressões, só para a gente entender como é que a gente faz uso desta fórmula aqui. O fato é que essa equação básica, 1 sobre F, é dado por essa expressão e todo o cuidado tem que ser tomado em relação aos sinais aqui. Porque C1 é mais ou menos R1 para uma lente côncava, primeira, por exemplo, ou bicôncava, eu tenho uma mudança de sinais aqui. Portanto, 1 sobre F, no caso de uma lente bicôncava, é negativo. Vai assumir valores negativos. É dado por menos isto aqui. Então, esta é uma fórmula geral, mas todo cuidado tem que ser tomado. Todo cuidado tem que ser tomado. E, no caso de uma lente plano-côncava ou plano-convexa, você vai utilizar ou C1 ou C2 igual a infinito. E o que é importante, portanto, são estas duas expressões aqui. e, no caso de uma lente horizontal, pode ser tomada? Isso que não tem que ser tomada. E, no caso de um esc coincidence está